Ó, pessoal, já preparei os medalhões. O que eu fiz? Botei sal e pimenta dos dois lados e passei uma rodela de... uma fatia, na verdade, de bacon. E aí o que eu vou fazer? Vou esquentar a minha frigideira, vou colocar azeite e manteiga, uma quantidade, para que eu possa fazer o que? Selar os medalhões dos dois lados e depois eu vou botar nesse ninho aqui para mantê-los aquecidos para poder depois a gente glacear o nosso molho madeira, tá bom?